Sua, sua, suá, limpa! A gente tem que ir lá Faz coisa Se inscrever no O, 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 O O, 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 O Sejam bem-vindos ao canal Tira a Tinta Hoje é Hot Wheels Hot Wheels Na verdade chegou pra gente aqui um expositor O expositor é esse aqui Aqui E vamos colocar os hotos dele aqui Pra deixar, tirar daquele balde Ficar num balde De um basteira gigante Só que primeiro a gente tem que pintar ele A gente comprou sem cor pra pintar mesmo Primeiro, sabe essa parede aqui no fundo? Isso é graça, né? O que você acha realmente sujar a mão de tinta E deixar ela toda colorida? Sim, sim, sim! Não, não, tem que ser muito a tinta Faz coisa Fazer com as minhas Vem, 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 vem Ó, ó Vem, 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 vem Ó, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Agora tá ficando legal O fundo da nossa Estúdio quarto Ah, tá Ah 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 Ai Beleza, está feita a nossa obra de arte O que você achou? Perfeito Estou até com medo de onde vai parar essa pintura, viu? É, primeiro Murilo, primeira etapa Me escutar Escute-me Qual cor que vai ser por dentro? Amarelo e primeiro Amarelo, é o amarelo Então vamos de amarelo Esse ficou de café Olha, amarelo Estou misturando a cor 9, parece que está muito legal Colocou preto? Olha isso A ideia era pintar fundo de preto, lado de fora de vermelho e o símbolo da Hot Wheels é igual ao da Hot Wheels mesmo Só que não vai rolar, então vamos pintar de qualquer cor Eu vou pegar essa cor aqui Passar ela aqui Olha, vou misturar com amarelo Ah, já está uma bagunça Amarelo Preto, amarelo, vermelho Vamos mostrar como que está ficando, ó Que bagunça Tocão amarelo Tocão amarelo é a cor do sol Vamos mostrar como que ficou É lógico Vai juntar 5 mil joinhas? Sim Então amarelo, né? É, amarelo Então fala aí, ó Deixa o joinha 50 mil joinhas 50 mil joinhas 50 mil joinhas, beleza Faça isso Um, 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 um Chuva de tinta amarelo, ó 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 É um bagunça, Willis Você me atrapalhou Você foi estímida Vai, vai, vai Vamos pintar a lateral aí Para de bagunça, menina Isso é um sábado Isso aqui é um trabalho muito sério Confira? Nossa, eu devo falar com a cara tudo sujo Tá bom, deixa eu Calma, deixa eu dar um retorque final aqui, ó Nossa senhora Tá feita a bagunça Do nosso expositor Deixa eu finalizar o vídeo aqui, ó Bom Sua mãe vai matar, gente O expositor ficou assim E olha os carrinhos Ficou igualzinho, ó, tios, né, Fih? Olha o carrinho aqui Pintou o carrinho? Ah, não, o carrinho não pintou, não Pintou o carrinho Vamos esperar secar E vamos moidar aqui E vamos tomar um banho, né? Vamos tomar um banho? Chega de guerra Chega de guerra de tinta, Jesus Bom, é isso aí Hoje foi bagunça, cara Eu tiro a tinta Jogando tinta para todo lado Sobe aqui, menino Gostou? Deixa o like Eu nem sei o que falar mais Eu vou esperar, ó, secar A gente vai estar lá E com os carrinhos E mostrar como que ficou Beleza? Música 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 Música